José Raposo homenageia amigo e colega do Merece Toda a Felicidade do Mundo. José Raposo assinalou o 72º aniversário de Vítor Norte, no passado domingo, 29 de janeiro. Nas redes sociais, José Raposo começou por referir, faz anos a pessoa que traz consigo a mais saudável loucura que conheci, o meu amigo Vítor Norte. Merece Toda a Felicidade do Mundo alguém que faz feliz quem com ele se cruza. O Vítor é talento, bondade, irreverência, humildade, ingenuidade, o Vítor é saber o que é que é isto de vida. Parabéns! Pelos teus 72 que parecem 27, meu amigo, acrescentou. Recorde-se que José Raposo e Vítor Norte já contracenaram em séries como o Golpe de Sorte e o Clube e no Filmerud.